O Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Isaías 50, 18 Você anseia por Deus? Então, tenho excelentes notícias, de modo ainda mais grandioso, mais do que você seria capaz de imaginar. Ele anseia por derramar da sua graça sobre você. Está lhe oferecendo todas as coisas das quais você tem fome. A mesa é farta e ele sorri, aguardando você se sentar e desfrutar do banquete que ele preparou com você em mente. Tenha a bondade de se acomodar. A graça está servida. Charles R. Swindoll